E olha, como vai ficar o funcionamento do comércio em Picos durante o feriado amanhã e também como é que está a preparação para o desfile de independência. Quem responde essas pra gente é o nosso repórter Danilo Eliezer, que está ao vivo aqui com a gente dentro do Piauí Noir. Toda uma movimentação por aí em Picos, né? Isso mesmo, Danilo. Quais os detalhes? É com você. Oi, Três. Muito bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Três. Eu estou nesse exato momento na avenida onde ocorrerá o desfile, o tradicional desfile de 7 de setembro, que é um desfile bastante aguardado pela população e que reúne muitas pessoas, tanto daqui de Picos, da zona rural e urbana, como também de outros municípios que vêm prestigiar essa festa que já é tão tradicional, tão aguardada por todos. A programação do evento já foi divulgada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura do município e vai contar com 42 pelotões. Esse desfile vai ter início na avenida Sebero Eulalho e vai percorrer também a avenida Nossa Senhora de Fátima. Nesse exato momento onde eu estou é na avenida Nossa Senhora de Fátima, onde será montado toda uma estrutura, já está sendo montada, na verdade, como vocês podem ver atrás de mim. Toda essa estrutura será usada para o desfile. Aqui atrás de mim está o palanque, na frente, ao meu lado também, nós temos as arquibancadas, onde o público poderá ficar para poder prestigiar esse evento e no decorrer de toda a avenida também terá espaço para que essa população possa se posicionar e possa acompanhar esses 42 pelotões. Segundo informações da Secretaria de Cultura do município, 12 pelotões serão da área da educação. Portanto, inúmeras escolas vão participar. Cada um desses 12 pelotões terão subdivisões para que inúmeras escolas da rede pública e também privada possam participar desse desfile. A inserção das escolas privadas é uma novidade que foi implementada no ano passado, teve grande repercussão, teve muito sucesso e volta a acontecer também este ano. Anteriormente eram somente as escolas públicas que participavam desse desfile, junto também com outras secretarias que estão participando ao lado da Secretaria de Cultura. Como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, que vai ter o seu pelotão, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, como já informei, e inúmeras outras. Um dos mais aguardados também é o desfile da polícia, que também sempre participa. A equipe da ROCAM, a equipe do terceiro BEP aqui do município, está sempre presente participando desse desfile. A nossa equipe conversou com o secretário de Cultura do município, o Nicolas Carvalho, que nos trouxe mais detalhes sobre as novidades desse ano. Vamos acompanhar o que ele disse. A preparação desse ano não é algo tão simples, assim como no ano passado foi uma tarefa muito difícil para a gente. O 7 de setembro aqui na região de Picos é extraordinariamente gigante. Junta muita gente da região, macro, micro região, muita cidade pequena, tentando participar do nosso desfile. E esse ano a gente tem algumas novidades em relação às escolas particulares, que vão participar esse ano também, assim como no ano passado. Polícias Militares, o terceiro BEP, também fazendo a participação deles, como sempre, todos os anos, aquela mesma regrinha. E já está tudo definido? Qual vai ser a programação? A partir das sete horas da manhã, com a revista do prefeito, fazemos o hasteamento da bandeira, só aí então acontece a revista, ele passa por toda a avenida. O nosso circuito esse ano está um pouco estendido, vai até bem parte ali da Severo, talvez até um pouco mais, por conta da demanda. Teremos um motorizado que é gigantesco. Então, cada vez está crescendo mais ainda o nosso desfile. E tem alguns pontos estratégicos, né? A gente pode perceber que está sendo montada aqui uma arquibancada em frente à Secretaria. Tem alguns outros pontos também? Além disso, tem uma novidade bem interessante para os ouvintes. Nos últimos anos, a gente não conseguiu colocar de uma forma sonora para que alcançasse toda a avenida, que fica nessa região da avenida ou mesmo até lá no centro comercial, vai escutar bem o desfile, pois terá duas torres de som a mais. Olha, Tracy, e um outro ponto importante da gente destacar é que a gente já está no período do BR Obró, a gente sabe que é aquele calorzão, o sol muito intenso, em plenas sete horas da manhã. Como você pode perceber, o sol já está bem forte aqui no município de Picos nesse horário. Então, por conta disso, a Secretaria de Cultura também vai distribuir alguns pontos de água durante todo esse percurso onde ocorrerá o desfile. Ainda não foram divulgados onde ficarão posicionados esses pontos de águas, mas seguindo a mesma logística do ano passado, se for seguida, ficará próximo às arquibancadas, que é onde concentra a maior parte do público. Uma grande parte da população se concentra nesses locais. E eu já aproveito também, Tracy, para falar sobre um outro ponto, que como você pode perceber, muita gente passando aqui por trás de mim, tanto de moto como de bicicleta, carro ainda não, mas muita motocicleta passando. E essa avenida está toda interditada. Essa foi uma determinação da Prefeitura interditar a avenida por conta da montagem desses equipamentos. Então, eu já deixo aqui também essa oportunidade de falar para o público de Picos que não passe nessa avenida. Muitas pessoas estão pulando essas cercas que estão interditando a avenida para poder transitar e poder pegar um trajeto mais curto. Mas ela está sendo totalmente proibida, totalmente interditada, porque como está tendo a montagem desses equipamentos, não pode haver também circulação de pessoas por conta dos riscos que isso pode causar. E agora também falando sobre a programação do feriado, vai haver algumas movimentações no comércio. O comércio deve ser totalmente fechado, de acordo com o sindicato dos lojistas. Todos os pontos de comércio aqui do município de Picos precisarão ser fechados, exceto supermercados e farmácias que poderão ser abertos, mas com compensação para os profissionais. Enquanto a Feira Livre, que acontece todos os sábados aqui no município de Picos, ela será adiada para o domingo para que as pessoas possam fazer aí as suas feiras do mês. Por enquanto, essas são as informações, Tracy. Volto com você aí no estúdio. Ô Danilo, muito obrigada por tantos detalhes. Olha, realmente a população aí não está respeitando a interdição da via. Ao longo da transmissão, pude observar várias pessoas, inclusive veículos aí, passando, utilizando essa via. Vai precisar de uma fiscalização maior para evitar qualquer tipo de dano, já que esse material todo está sendo montado. Acompanha daí essa programação, Danilo. Amanhã tem o nosso Fala Piauí. Eu tenho certeza que você vai entrar ao vivo aí, mostrando como é que foi tudo isso. Muito obrigada pelas informações. No mais, um excelente dia, um excelente feriado a você. Tá aí a prestação de serviço, a informação aqui dentro do nosso Piauí Noir.